o nome de Taremi voltou a surgir em força nos remores, ainda que os alegados interessados não sejam novos. O avançado, porém, mantém-se absolutamente tranquilo a trabalhar no Olival. Todas as sondagens e abordagens seguem diretamente para Jorge Mendes, o empresário que tem aval para gerir a carreira do atleta. Para além disso, os três clubes que voltaram a ser apontados como interessados no goleador, Tottenham, Milan e Inter, não avançaram com qualquer proposta oficial porque estão pendentes de várias situações. Começando pelos Spurs, de acordo com alguma imprensa, o emblema Londrina estará na disposição de oferecer 24 milhões de euros pelo passe de Taremi, mas só se entretanto vender a estrela da companhia Harry Kane, o Bayern está muito interessado no internacional inglês e já terá chegado aos 100 milhões de euros, mais 20 em objetivos, mas ainda não recebeu uma resposta, o que indica que o Tottenham está a fazer os possíveis para manter o jogador. Taremi, portanto, só entrará na equação se o negócio avançar, sendo que o Porto não está interessado em libertar o seu goleador por menos de 30 milhões de euros. Os ingleses até serão os que têm maiores argumentos financeiros para convencer o futebol clube do Porto, ao contrário do AC Milan. Os Rossoneri já namoraram o iraniano e abandonaram o tema por causa das regras internas. Agora, a pista terá sido reativada à boleia do anúncio da Federação Italiana, que passou a considerar os jogadores da Grã-Bretanha e da Suíça como cidadãos da União Europeia, permitindo ao Milan ter de novo uma vaga para o não-europeu. Mesmo assim, dificilmente chegará aos valores pedidos pela SAD azul e branca. Finalmente, o seu colosso e rival Inter de Milão voltou ontem a ser associado a Taremi pela Gazeta de El Osspor. Diz ao mesmo jornal que o treinador Simone Inzaghi entregou à direção uma lista com três nomes para a sucessão de Lukaku e na qual consta o nome de Taremi, juntamente com Folarin Balogun, o preferido da direção por ser o mais novo, e de Álvaro Morata. O espanhol, diga-se, é da mesma idade de Taremi e Inzaghi dará prioridade a alguém mais experiente, à imagem de Lukaku. De acordo com o jornal Record, Taremi não tem condições contratuais negociadas com o Tottenham ou com qualquer outro clube, nem tão pouco chegou a assar de qualquer proposta formal pelo iraniano. Os ingleses estão conscientes de quais são as condições exigidas pelo Futebol Clube do Porto para abrir mão do seu principal jogador, sendo que os 30 milhões de euros são a base para início de conversas. Esta posição de força, por parte da SAD, é alicerçada na postura que o próprio jogador vem evidenciando, desde que se apresentou aos trabalhos, mostrando-se tranquilo e completamente comprometido com o projeto do clube e com as ideias de conceição que o coloca no topo da hierarquia no ataque. Aliás, o compromisso com o treinador é mesmo um dos argumentos que mais alimenta o cenário de continuidade, que é o mais realista neste momento. De notar que o interesse do Tottenham em Taremi está diretamente relacionado com uma possível saída de Harry Kane para o Bayern de Munique nas próximas semanas, uma situação à qual o Futebol Clube do Porto está totalmente aliado, daí que as notícias que vão sendo divulgadas a conta gotas não causem qualquer perturbação. A imprevisibilidade do mercado impede que sejam traçados cenários definitivos, havendo sempre a possibilidade do Tottenham ou mesmo o Inter, que também acompanha o iraniano com atenção, se cheguem à frente com os tais 30 milhões de euros exigidos. Caso isso venha a acontecer, o assunto será debatido com Taremi, sendo que Sérgio Conceição também será ouvido no processo. Certo é que o mercado é assunto tabu no olival por estes dias e da parte de Taremi não há qualquer pressão para sair. É também através do The Athletic que ficamos a saber que há acordo entre Bayern e Tottenham. Falta apenas o sim de Harry Kane, com a resposta positiva do avançado a faltar para a concretização de um negócio milionário que pode rondar os 100 milhões de euros. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e, quanto a nós, vemos-nos no próximo episódio. Taremi, Taremi, Taremi.